Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui neste dia especial de mais um dia da nossa semana da mulher, que já estamos aí há alguns anos prestigiando e tenho até uma sugestão, já vou deixar o sucesso que foi ontem, inclusive com a Adriana, aí conduzindo a Pucarana. Hoje a gente tem Guarapuava, amanhã temos Pato Branco, inclusive a sugestão de abrir, de trabalhar a semana acadêmica, a semana da mulher, trazer a mulher acadêmica foi justamente de Pato Branco, da nossa amiga Kelvin, que nas reuniões deu essa sugestão. E até agora eu estendo a nós fazermos igual na mostra de polos. Já o ano que vem a gente abrir para mais três polos, quatro polos, trazer sempre um polo de repente uma palestra e mais três entrevistas. Eu acho que a gente tem aí semanas da mulher para muitos anos, e assim nós vamos viajando pelos polos, que é isso que é muito bom fazer, né, junto ao fórum, é o que nós temos feito nesses anos aí que estamos, né, nesse trabalho aí com o fórum, né, que a Sheila começou a cutucar a gente, colocou todo mundo para dentro desse fórum, e estamos aí, né, e agora ela está de volta, né, e a gente aí então deixa essa sugestão já para a semana, né, para o ano que vem, tá? Então, não estendendo mais, eu vi que vários de vocês conseguiram entrar já lá na plataforma, né, no Classroom, já estão interagindo, a gente tem atividade, como eu falei, na sexta-feira, nós temos atividade valendo para a segunda e para a sexta, mas a de sexta já está disponível desde sábado, junto com a de segunda. Então, quem gosta de antecipar já pode adiantar e já vi que tem interação lá, né, nós estamos ali com a Conceição Evaristo, trazendo ela na escrita feminina, então tá bem interessante ali a participação e a leitura e as releituras, né, do poema que a gente deixou, da música, enfim, tá muito linda. Essa semana, como sempre. Então, eu passo a palavra para a Adriana, ontem eu estava bem corrida, mas hoje, com bastante tempo, vou degustar, sim, né, palavra por palavra, tá? E aí, no final, nós aí fazemos o fechamento e aí eu dou mais uns, umas recados em relação ao ambiente, tá? Porque alguns estão indo um pouco na dúvida, perdido, então a gente abre um pouquinho e mostra aqui para vocês, tá? Adriana, a palavra é com você. Obrigada, Simone. Eu quero agradecer a todos os membros do nosso Fórum do Estado do Paraná. Professora Simone Martins, professora Sueli, professora Kelvin, professora Sheila e eu somos membros do Fórum. É uma honra poder participar do Fórum e também da Semana da Mulher. A Semana da Mulher, para nós, já se tornou um ícone de satisfação, né, e a cada ano nós estamos melhorando, decidindo novos temas, e esse tema de hoje, né, da semana toda, é um tema, sim, que me encantou, porque nós todas trabalhamos para a formação de professores e conhecer um pouco da trajetória de vocês todas e todos também, que temos muitos alunos, né, acadêmicos, é muito gratificante para nós, né, a gente vê a realidade nossa dentro de outros polos e vendo alunos de várias regiões do Paraná, do Sul, Sudeste, Norte e Noroeste do Paraná, que tem os mesmos ideais, os mesmos princípios, as mesmas vitórias, as mesmas conquistas e também alguns percalços, que também são parecidos. E isso, para nós, é muito, muito bom, porque nós, na verdade, enquanto coordenadores de Fórum e integrantes do Fórum, nós temos uma missão muito grande, que é incentivar vocês a nunca desistir dos sonhos de vocês. Quem foi meu aluno, é meu aluno, o aluno da Simone e dos demais, sabem como essa trajetória para nós é importante. Quantos alunos já passaram por aqui, quantas pessoas se formaram aqui nos polos e hoje, graças ao programa UAB, tem um diploma, tem um diploma de pós-graduação, hoje nós temos vários alunos que também já estão no mestrado, eu tenho uma aluna que passou por aqui, também está no doutorado. Então, assim, é uma gratificação, não tem palavras para falar de tamanha gratidão para com o programa e a nossa atuação também, que é importante. Então, hoje nós temos que agradecer as nossas egressas, Lucélia e a Camila, e eu vou passar a palavra para a nossa, também integrante do nosso fórum, a professora Sheila Tatiane Frank Ueno, coordenadora do Polo de Guarapuava, que também vai fazer as palavras delas e dar boas-vindas às acadêmicas do Polo de Guarapuava. Muito obrigada. Boa noite, cumprimento aos participantes, acadêmicos, acadêmicas, cumprimento aos coordenadores de Polo, colegas coordenadores de Polo, que estão aqui presentes, e aproveito para cumprimentar e agradecer novamente, né, a nossa presidente do fórum, professora Sueli Gomes, coordenadora do Polo de Apucarana, a Sueli, que desde o ano passado, firmou essa parceria com a professora Simone, né, no Polo de Moarama, que é a idealizadora deste projeto, deste evento, Semana da Mulher, agradecendo novamente a professora Simone por esse evento tão grandioso e tão importante para todas nós. Agradeço também a professora Kelvin, que também é integrante, né, do nosso fórum AB, professora Kelvin, que amanhã também, como a professora Adriane já mencionou, estará com os acadêmicos do Polo de Pato Branco, muito obrigada, professora Kelvin, também foi a professora Kelvin que trouxe a temática para nós, né, deste ano, dessa edição Mulheres Acadêmicas, tão importante quanto da edição do ano passado, que eu estive participando enquanto coordenadora, que foi Mulheres nas Políticas Públicas, né, também foi muito joia, assim como está sendo este ano. Cumprimento também a professora Adriane, coordenadora do Polo de Astorga, professora Adriane, que é a nossa inspiradora, assim como a professora Simone, uma estudiosa da educação, uma pesquisadora, especialmente da EAB, professora Adriane nos inspira realmente, né, a seguirmos em frente, é muito lindo, professora Adriane, muito obrigada, gratidão. E quero cumprimentar também especialmente as convidadas de hoje, nossas convidadas, o Polo de Guarapuava, Lucélia, nossa regressa pela Unicentro, e a Camila, que é a nossa acadêmica pela Unioeste. Muito obrigada a todos e desejo a todos uma excelente noite, um bom diálogo, vamos aproveitar. Obrigada. Sheila, obrigada pelas palavras, né, eu quero dar continuidade, sendo inspiradora para tantas pessoas, como eu disse, nós não temos uma profissão, nós temos uma grande missão, né, que é de incentivar as pessoas a conquistarem a tão sonhada graduação. E eu, o tão sonhado concurso público, o tão sonhado, é, como se diz, a conquista de um trabalho, de um digno. E eu vejo que a partir desse curso, qualquer um que vocês escolham, seja de qualquer universidade pública, vocês alcançam, porque a gente tem relatos maravilhosos, incríveis, de grandes superações, principalmente das nossas mulheres, né, que não tiveram tempo hábil de estudar no tempo que deveriam ter estudado, saído do ensino médio e entrado numa universidade. E aí elas conhecem o programa OAB, e vê no programa uma chance de conseguir realizar, de fazer, de estudar e conquistar o tão sonhado diploma de curso superior. E olha, isso é, é uma bênção, isso é maravilhoso, não tem palavras. A palavra é gratidão. Essa é a palavra certa para falarmos sobre o programa e sobre vocês. Então hoje nós vamos conhecer a egressa Lucélia Menão, tá? A Lucélia, ela tem 55 anos, mãe do Léo e da Mayara, Mayana, ela é servidora pública, assistente administrativo pelo município de Guarapuava, tem 22 anos de serviço atuando no serviço público, formada em graduação em tecnólogo de gestão pública pela universidade, Unicentro, através do programa OAB, e também em MBA em gestão pública e inovação pela Unicentro, OAB, por meio do polo da Universidade Aberta do Brasil, polo de Guarapuava. Ela reside em Guarapuava também. E depois nós temos a acadêmica Camila Medina, 28 anos, mãe de Alice e do Gustavo, professora há 10 anos na educação infantil, servidora pública também na Prefeitura Municipal de São Inácio Martins, formada em licenciatura em pedagogia, especialização em gestão escolar, educação especial e líbridos. Atualmente, ela cursa licenciatura em letras libras pela Unioeste de Cascavela. E a partir do programa OAB, pelo polo de Guarapuava, iniciará a pós-graduação em autismo e ela é residente do município de Inácio Martins. E sejam muito bem-vindas à nossa acadêmica egressa e à nossa acadêmica atuante. Eu vou chamar primeiramente a Lucélia, que está na lista, em primeiro, e a Lucélia vai contar um pouquinho para nós de como foi a trajetória dela acadêmica, as perspectivas que ela tem tido, contar um pouco da história dela, os maiores desafios, tá? Se a Lucélia puder entrar para começar a falar com a gente. Boa noite, boa noite a todos. Agradecendo já de início o convite. Então, como a professora Adriana colocou, meu nome é do SELE, tenho 55 anos, iniciei na Prefeitura Municipal de Guarapuava como agente comunitário de saúde, e depois que eu passei a assistente administrativo, sou mãe da Mariana, que é fisioterapeuta, sou mãe do Leonardo, que graduou agora em educação física, os meus orgulhos, as minhas forças diárias. O que mais que eu posso falar? Eu trabalho numa unidade de pronto atendimento, eu estou lotada na Secretaria Municipal de Saúde do município, trabalho na UPA Batel, e trabalho direcionado ao público. Eu que faço o acolhimento aos pacientes, eu que tiro as dúvidas, a parte mais difícil do acolhimento sou eu que estou ali, na frente da UPA Batel, todos os dias. Acho que, a princípio, da Lucélia é isso, né? A Lucélia profissional. A Lucélia sonhadora, que eu sonhava com a minha graduação. Eu sempre falei para a Sheila que eu tinha um trauma, que todas as minhas irmãs eram graduadas, menos eu. E todo mundo falava, nossa, mas você é tão inteligente, como é que você não fez uma faculdade? E isso veio assim, me ferindo a alma. Eu digo, eu brinco com as pessoas, me feria a alma, porque, poxa, se eu era tão inteligente, como que eu não conseguia, né? E um dia, eu mexendo no celular à noite, eu pensava em fazer uma faculdade de gestão em saúde, por trabalhar na área da saúde, e mexendo no celular, eu vi o vestibular da Unicentro para a gestão pública. E na hora, assim, faltava, acho que uns 15 minutos para encerrar as inscrições, quando eu descobri. E eu corri para o quarto da minha filha, e falei assim, me ajude, me ajude, porque é isso aqui que eu vou fazer. E foi assim que eu ingressei no curso de gestão pública, né? E realizar o meu sonho. Não esperava que eu fosse além disso, mas, né, quando você começa, é tudo tão difícil, EAD não é fácil, né? As pessoas têm um pouco de preconceito, quer dizer, bastante preconceito quanto ao EAD. Claro que depois da pandemia, isso veio a mudar um pouco, mas no início ali, as pessoas dizem assim, ah, estudar da casa é super fácil, é super simples, mas não é. Só quem faz o EAD sabe que não é. Embora a gente tivesse ótimos professores, né? Nos amparando. Uma rede de apoio muito grande e profissionais maravilhosos, que eu tive o prazer mesmo que online mais de conhecê-los. Mas não é uma tarefa fácil, é árdua, né? Porque você tem que correr atrás mesmo e mostrar que você quer, que é aquilo que você quer. Pesquisar, porque muitas vezes o que eles colocam ali, você nem sabe do que estão falando. e você sai pesquisando para poder interagir nos fóruns. Então, assim, é uma graduação de dois anos ali, como tecnólogo, mas que é bem trabalhado. Se você realmente faz aquilo com amor e quer ir adiante, né? E leva a sério realmente. Então, assim, não é fácil. Não é fácil, mas é prazeroso. Vale a pena. Valeu muito a pena. Eu, assim, sou realizada com o meu curso, porque eu me encontrei no curso de gestão pública. Eu queria ir pra área da saúde, mas a gestão pública me levou do mesmo jeito pra área da saúde. E eu sou muito realizada mesmo de ter concluído e agradecida ao polo, o AB de Guarapuá. Luceli, muito bem. Parabéns. Eu tenho mais uma pergunta pra fazer pra você. E aí eu já passo a palavra pra Camila. você já passou alguma situação que você teve dificuldade pelo fato de você ser mulher no seu trabalho e na sua graduação? Algumas vezes sim, né, professora Adriana? Porque, principalmente, eu que trabalho com atendimento ao público, né? Muitas vezes as pessoas acham assim, e eu vou contar um segredo pra vocês, eu sou bem pequenininha. Então, isso ainda piora um pouquinho, porque daí chegam a ser algumas pessoas mais nervosas, né? E o fato de você ser mulher, de você estar ali na frente, e eu faço plantões noturnos também. Então, durante a madrugada, alguns alterados, né? E eles acham que por você ser mulher, eles podem tudo, né? Eles podem te humilhar, eles colocam a voz acima de você e que você não merece o devido respeito. Nesse sentido, dentro do meu local de trabalho com os colegas, jamais. Assim, eu tenho uma equipe de trabalho maravilhosa, mas no sentido de atendimento ao público, você sofre sim um pouquinho. Perfeito. Eu vou passar, então, a palavra pela nossa acadêmica Camila. E a Camila vai contar um pouco pra nós de a história dela de vida, os desafios dela enquanto mulher, no meio em que ela vive, e também alguma situação que teve dificuldade por ser mulher na vida pessoal e na vida profissional também. Então, pode colocar aí pra nós. Camila, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Eu me chamo Camila, sou natural do Nassi Martins, tenho 28 anos, estou na escola, nunca saí da escola, desde os meus quatro meses, acredito eu. Nunca desvinculei, sempre emendei um curso no outro, porque eu amo estudar, sou professora, professora da educação infantil. Estou um pouquinho rouca hoje, porque eu cantei o dia todo, inclusive. Então, eu iniciei a minha formação enquanto professora no magistério, no ano de 2013. Então, eu fiz o magistério, depois disso, eu fui embora pra Araucária, onde eu encontrei a minha dificuldade por ser mulher, porque lá eu precisava pegar transporte público. E transporte público pra mulher não é um lugar favorável, né? Então, o meu marido precisava me levar de casa até o ponto de ônibus. então, esse trajeto, eu acredito que essa insegurança que eu sentia era pelo fato de eu ser mulher, porque o meu marido ia me levar e voltava sozinho pra casa sem medo nenhum. Então, eu ia, depois, quando eu chegava no meu trabalho, eu precisava enfrentar mais um trecho. desde o ponto de ônibus até a empresa. Então, ali tinham alguns barracões desativados ou que ainda não haviam sido alugados e esse trecho era todo escuro. Então, a gente combinava com algumas meninas que quem descesse do ônibus esperava as outras pra todo mundo ir junto. Então, a união faz a força, a união feminina faz essa força maior ainda, né? Então, as mulheres se unem muito quando a questão é a insegurança pelo fato de ser mulher. Depois disso, esse fato me fez voltar a morar em Inácio Martins, porque é uma cidade pequena, é uma cidade segura, eu, é uma cidade segura. Então, voltando pra Inácio, passei no meu primeiro concurso público. Não, na verdade, eu havia passado no concurso em Curitiba, mas eu não havia sido convocada ainda. Então, como eu vim pra Inácio e fui convocada, eu assumi o concurso em Inácio Martins, isso no ano de 2015. Isso. Eu concluí em 2013 o magistério, em 2015, eu vim pra assumir o primeiro concurso. Então, depois disso, eu comecei pedagogia, né, nesse meio tempo, comecei pedagogia, finalizei pedagogia, iniciei o curso de as minhas posses. Então, fiz gestão, em seguida fiz educação especial, e durante a pandemia eu fiz libras, tradução e interpretação. Depois disso, eu iniciei matemática, mas eu tranquei e depois eu desisti, porque não era minha área, eu não sei por que eu fiz matemática, iniciei matemática, mas porque eu tenho essa sede de eu preciso saber mais, então era o curso que tinha no momento, falei, vamos ver, se der certo, vamos lá. Então, eu desisti do curso, logo veio letras libras. Então, foi quando eu resolvi seguir essa área. Ótimo. A minha dificuldade enquanto mulher, então, foi nesse tempo. Na minha vida pessoal e na minha vida de atuação, na minha atuação, no meu trabalho, eu não enfrento tanta dificuldade, porque a educação, ela é uma área mais feminina, então, eu não tenho muita dificuldade pelo fato de ser mulher, eu acho que pelo contrário, os homens enfrentam muito mais dificuldade nessa área, principalmente na educação infantil, porque ainda há muito preconceito com relação ao homem na educação infantil. Mas já presenciei situações em que mulheres foram, já tiveram, sentiram-se violadas pelo fato de serem mulheres em outras áreas. Sim. muito obrigada, Camila. Eu vou fazer uma pergunta, isso, uma responde e a outra em seguida responde. Luceli responde e em seguida, Camila, para nós irmos para a nossa terceira, para nós irmos para a terceira pergunta, porque, na verdade, nós até pulamos o nosso repertório aqui, vocês já foram falando de toda, da primeira e da segunda pergunta, vocês já praticamente contaram toda a trajetória, as dificuldades, como foi, como deixou de ser, contou também como foi o trajeto de decidir fazer a graduação, o porquê, então a gente vai para a pergunta número três. Bom, houve algum momento que vocês pensaram em desistir da graduação? E uma segunda pergunta, são duas perguntas na pergunta três. Houve alguém que inspirou vocês? a seguir em frente? Então, uma é para, eu quero saber o desafio, se vocês pensaram em desistir em algum momento e se vocês foram inspiradas por alguma pessoa ou pessoas que levaram você a terminar a graduação e estarem aqui hoje atuando na área de vocês. Primeira, Lucele? Então, eu pensei em desistir, sim. No início, para mim, estava sendo bem difícil até por questões dos meus horários de trabalho porque eu faço plantões noturnos, né? E às vezes eu chegava em casa muito cansada eu queria dormir finais de semana eu queria dormir eu acabava que eu ia para frente do computador eu chorava na frente do computador eu dizia assim o que eu estou fazendo aqui meu Deus? mas a minha família assim os meus filhos me incentivaram muito a minha filha Mariana foi assim uma incentivadora ela disse você não vai desistir mãe você não vai desistir você vai conseguir e não posso deixar de colocar uma pessoa muito especial que é a professora Ângela que era a minha tutora na época porque um dia eu cheguei assim no polo no desespero total eu chorando eu disse para ela eu não quero mais fazer isso eu só vim te dizer que eu não vou mais porque eu não consigo fazer isso eu não vou aguentar e ela o Série calma para vamos conversar e ali ela me deu assim uma aula de tranquilidade de positividade de otimismo então eu sempre digo que os meus filhos as minhas irmãs porque eles escutaram muito sobre Sócrates eles tiveram muita paciência comigo mas assim meus filhos e a professora Ângela não vou esquecer jamais da importância dela perfeito muito bem Luceli agora Camila poderia responder para nós a gente sempre pensa né sempre quando está fechando o módulo a gente pensa meu Deus eu não vou conseguir não vou entregar não vou dar conta e é realmente a gente se esforça e consegue sim termina entrega tudo consegue assistir as aulas questão da organização também então a gente começa cada módulo que começa você começa a pensar não eu vou agora vai dar certo vou começar certinho os primeiros dias vai tudo certinho de repente você pensa meu Deus não deu mais hoje não deu certo vou tentar diferente se organiza fica às vezes um domingo inteiro terminando que tem que terminar ali fazendo o que tem que fazer porque é corrido então eu tenho uma colega minha eu digo que ela é a que topa tudo então todo curso que a gente que eu resolvo começar eu digo viu você não quer também daí a gente começa meio que juntas às vezes uma se perde no caminho e volta de novo ajuda mas a gente sempre tenta fazer uma ajudando a outra então ela eu digo que ela é minha inspiração assim porque tudo que às vezes eu estou atropelando as coisas ela diz peraí calma vamos sentar e vamos resolver vamos tentar e dá tudo certo mas a gente sempre pensa assim na metade do caminho você pensa o que eu estou fazendo aqui mas dá tudo certo perfeito obrigada Lucélia obrigada Camila e agora nós vamos para a nossa quarta pergunta o nosso quarto bloco bom quando vocês pensam na área de vocês são duas áreas distintas uma área da educação infantil e a área do serviço público da gestão pública a Lucélia da área da saúde e a Camila da área da educação queria que vocês relatassem para mim como vocês têm direcionado o trabalho de vocês de cada uma e suas oportunidades depois que ingressaram no ensino superior foi melhor a atuação no trabalho foi mais gratificante foi mais fácil conseguiram levar todo esse conhecimento para o chão da escola para o chão da saúde da tua atuação Lucélia conte um pouco para nós como foi então as pessoas têm um pouco de dificuldade com o que é novo e quando você termina um curso de gestão pública que abrange tanto conhecimento e tantas particularidades você vem assim cheia de ideias fala assim eu não era louca a coisa pode funcionar o serviço público pode ser sim bem feito vai dar certo e você vem com todo o gás e algumas pessoas claro que que se restringem eles têm um medo daquilo que é novo mas assim eu acredito que eu consegui sim passar algumas coisas desde economia de material que algumas pessoas pensam ah é público né vamos jogar fora e não é assim né vamos gestar competência e vamos cuidar porque eu cuidando você cuidando a coisa vai funcionar melhor então eu consegui trazer alguns aliados e ensinando e vamos apagar essa luz comecei assim aos pouquinhos mas eu acredito que eu consegui colocar bastante do meu conhecimento dentro do meu local de trabalho né e com a com o MBA o meu projeto de TCC eu fiz o meu projeto foi de é disponibilizar a declaração vacinal das crianças pelo aplicativo que a gente tem aqui em Guarapuá o aplicativo fala saúde Guarapuá e antes era uma corrida às unidades básicas de saúde atrás da declaração porque é obrigatório no estado do Paraná né a declaração vacinal pra poder fazer a matrícula e a rematrícula e o meu projeto no MBA foi de você disponibilizar isso melhorar o aplicativo facilitar a vida dos pais que trabalham que não conseguem pegar a unidade básica de saúde aberta e por eu trabalhar dentro da área da saúde pelo conhecimento e eu ter o acesso mais fácil à secretária de saúde eu consegui levar o meu projeto até ela o projeto que foi aprovado graças a Deus e hoje a gente já conta né uma vitória pra população pra mim que eu fiquei né exorjeada que o meu projeto foi aceito mas hoje no nosso aplicativo fala saúde Guarapuá os pais têm acesso à carteirinha vacinal e podendo baixar em PDF e também a declaração vacinal dos seus filhos se está em dia a declaração está de prontinha se não está vai ter que ir até a unidade de saúde pra regularizar mas cuidamos da saúde num todo do corre-corre de não estar as unidades lotadas de pais desesperados atrás dessa declaração então é diante daquilo que eu aprendi daquilo que eu do meu conhecimento eu conseguir trazer esse benefício à população e que é o bem maior da gestão pública né Perfeito Lucia Helio parabéns agora Camila conta um pouquinho do negócio eu acredito que pra mim também e o fato de eu estar estudando na área que eu estou atuando também eu consigo colocar em prática o que eu aprendo no curso né o que eu aprendi tanto na pedagogia depois de ingressar no ensino superior quanto o que eu aprendo agora em letras libras então questões assim do cotidiano dos alunos às vezes você estuda e pensa nossa eu podia ter resolvido dessa forma e né eu ainda não tinha conhecimento mas a próxima vez que acontecer comigo né ou talvez tá acontecendo neste momento né eu vou resolver dessa forma eu já sei como resolver né eu acho que o fato de eu estar estudando na área que eu atuo foi uma é uma conquista assim pra mim é bem importante que bom parabéns Camila obrigada agora nós vamos pro pro quinto bloco de perguntas e eu gostaria de saber de vocês duas quais as suas perspectivas para a área específica que vocês atuam tem perspectivas novas planos novos deseja coisas novas tem projetos de vida e de trabalho a partir da doação de vocês vocês poderiam contar um pouquinho pra nós ah com certeza né Adriana a gente quando você tá buscando conhecimento você quer colocar dentro do teu cotidiano né você quer trazer o conhecimento você quer porque é isso que é o importante você repassar né não adianta você buscar o conhecimento e guardar só pra você né vamos propagar e vamos melhorar aquilo que tem né ainda mais falando sim serviço público eu acredito assim é eu não posso dizer que a nossa saúde embora muitas pessoas falem mal mas eu vou defender é perto de outros municípios nós estamos bem sim né mas é lógico que você tem que estar melhorando a cada dia a população aumenta a visão das pessoas aumenta o conhecimento das pessoas aumentam a cobrança vai ser maior e você ter tanta tanta coisa nova tanta inteligência artificial é a serviço e não ser usada então mas é um trabalho de formiguinha você trazer essas coisas novas porque as pessoas pensam assim opa se eu tô aceitando isso aqui daqui a pouco eu perco o meu lugar né e não é nessa agilidade toda quando você estuda quando você quando eu comecei a fazer o MBA eu fiquei assim afavorada quando falaram de inteligência artificial meu Deus a máquina vai tomar o nosso lugar o que vai ser dos meus filhos vão trabalhar aonde né e não é assim que a coisa funciona existe muita coisa como na internet coisas boas se você souber usá-las né as ferramentas são boas e claro que a gente quer sim trazer para agilizar o atendimento para trazer o conhecimento das pessoas para eles saberem usar o serviço né porque também tem isso da pessoa saber usar o serviço público que também tem muito desgaste de tudo né então é claro que a gente tem a perspectiva sim de trazer esse conhecimento alinhando cada vez mais e somando junto com a nossa equipe de trabalho perfeito e a Camila eu penso que eu sempre penso em fazer o melhor né e quando a gente trabalha com criança eu preciso pensar um pouco que eu sou o espelho deles então o que eu falo que eu digo vira regra e enquanto professor né eles têm muito disso e eles são o futuro da sociedade então o que eu falo para eles o que eu explico coisas simples que eles vão levar para casa e vão dizer ó minha professora disse que é dessa forma né então às vezes o que eu como que eu posso dizer as mudanças vão acontecer a partir do que eu aprendi e do que eu consigo passar para eles então eles são a sementinha eles são o futuro né sim você é a mediadora você é inspiradora você tem que estar preparada para que você consiga atingir o mais alto grau de interesse né porque o professor faz toda a diferença enquanto enquanto mediador ele faz a diferença não tem como você dizer que não ele inspira né ele leva assim como vocês contaram agora há pouco para nós que tiveram pessoas que inspiraram vocês nossas crianças precisam de pessoas as pessoas da nossa saúde pública precisam de pessoas que nos inspirem em acreditar que existe algo ainda melhor lá na frente né então eu sempre falo um passo de cada vez mas um passo bem dado um passo seguro para que nós não venhamos a dar dois passos para trás é isso e eu gostaria de saber também de vocês como se vocês duas tem alguma contribuição para as mulheres tem alguma ação especial dentro do trabalho em defesa do direito das mulheres como vocês veem isso no trabalho de vocês vocês defendem tem algum projeto como que vocês atuam quando vocês se deparam com alguma situação onde a mulher não está sendo respeitada onde a mulher está sendo abusada psicologicamente patrimonialmente e outros tipos de abuso que a gente tem entendido aí relatos horríveis no dia a dia então na minha área não deveria ser mas a gente vê nós já tivemos casos assim da mulher entrar para uma classificação de risco e dizer que e olhar porque você começa a perceber o olhar como um pedido de socorro e ela falar que queria uma água a gente falar que aquela torneira não estava funcionando pedir para o marido ir buscar em outro em outro ambiente água para ela para ela poder falar e a gente poder acudir né então você tem que ter esse olhar né na área não só na área da saúde né eu acredito que a Camila também como educadora você tem que ter o olhar diferenciado você tem que enxergar as pessoas eu acho que falta isso um pouco nós temos que enxergar né nós agora na área da saúde em novembro de 2023 foi aprovada a lei 14.737 se eu não me engano que dá direito a toda mulher a ter acompanhante em qualquer procedimento médico seja na rede pública ou na privada e uma coisa que as pessoas não sabem né e eu procuro sim propagar isso porque eu acho claro que tem profissionais que não gostam né que diz que o acompanhante atrapalha a gente sabe que alguns acompanhantes atrapalham mas assim se foi feita uma lei que triste que precisou ser feita uma lei obrigando né a mulher a ter acompanhante e se foi feito isso por que que foi feito isso porque elas sofreram de alguma forma né e eu como mulher eu não posso deixar uma mulher lá sozinha sabendo que eu tenho conhecimento da lei eu sei que ela tem que ser cumprida e que é uma proteção para a mulher então e você não propagar então assim eu ultimamente eu tenho assim estudado muito tenho lido muito a lei e tenho brigado muito em cima dessa lei porque é uma defesa para nós mulheres é um direito e eu acho que as pessoas têm que saber que elas têm sim direito a esse acompanhante em qualquer procedimento hoje hoje o meu foco está sendo mais direcionado a essa parte muito obrigada Luceli Camila então na minha área de atuação eu não me deparo com esse tipo de situação de atender as as mulheres mas a gente acompanha as crianças porque a violência ela não atinge só a mulher ela atinge toda toda uma rede então as crianças sofrem você percebe que a criança mudou alguma coisa está acontecendo no passar dos dias você descobre que o pai estava batendo na mãe alguém estava batendo na mãe e às vezes até na própria criança ou ela ou ela vivenciou ou ela ela está sentindo aquilo às vezes não acontece nem na frente dela a violência em si mas a violência psicológica essa violência moral mesmo de você diminuir a mulher porque alguns homens têm essa necessidade de diminuir a mulher de fazer ela se sentir menos você é alguma coisa inferior a mim então como eu não consigo ser superior você precisa baixar a bola digamos assim diminuir o teu o teu potencial para que eu possa ser superior né sim seria nesse sentido do caminho eu vejo como eu não consigo ser superior a você você tem que ser inferior a mim isso acontece muito a gente vê isso na nossa o nosso meio social acadêmico em todos os sentidos e eu vejo que isso tem aumentado dia após dia eu gostaria também de saber de vocês duas qual o que que vocês me dizem sobre a lei da Maria da Penha você acha que isso tem a lei veio para ficar veio para se fazer presente ser ser realmente colocada na prática como que vocês veem a lei dentro do contexto de trabalho e social também do dia a dia de vocês então eu acho que a lei ajudou a sair da normalidade de uma mulher ser agredida né porque antes não era não vinha para a mídia não era visibilizado isso né e era tudo normal a mulher apanhava ela era violentada psicologicamente o que é mais difícil ainda de você chegar ao ao diagnóstico né e a lei veio trazer isso à tona a visibilidade né para que isso puja da normalidade mas em contrapartida eu acredito que tem muita coisa para ser melhorada ainda as mulheres têm medo sim de de ir lá e denunciar é muitas nós vemos eu vejo isso muito né no meu ambiente de trabalho é existe sim muito medo existe sim muito preconceito existe profissionais que deveriam estar habilitados corretamente para atender essas mulheres e que fazem elas se sentirem as culpadas no lugar de serem protegidas né a gente e elas acabam se calando né nós já pensamos de chamar polícia para agressões dentro do meu local de trabalho de até a nossa enfermeira ser agredida e simplesmente na hora que a polícia chegou a mulher se calou ter medo porque ela disse assim depois como é que vai ser entendeu então eu acho que ainda tem que ser muito trabalhado isso é bom que tem a lei mas eu acho que tem que ser trabalhado muito 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 além para que a coisa funcione realmente que faça valer essa lei que a mulher tenha essa segurança de denunciar e de entender sabe eu acho que tem que ser falado para ela entender aonde que ela está sendo agredida porque muitas vezes você tem a dificuldade de você entender que você está sendo agredida né aquilo passa a ser tão normal que você não reconhece você ainda acha que a pessoa é boa e que nossa por que né por que será ele é tão bonzinho e ele não é bonzinho né ele é manipulador então você tem que aprender você entender que você está sendo agredida e não ver isso e algumas palavras com normalidade e sem ter uma visão além no meu ponto de vista é isso ótimo Luceli muito obrigada Camila que você acha que a lei está sendo firme e forte está sendo colocada em prática qual é a sua opinião eu acho que a Luceli colocou exatamente o que eu penso assim que a lei ela veio para como um marco inicial eu acho que precisa avançar muito nessas questões nessas discussões porque alguns profissionais não estão preparados para trabalhar com essa mulher que foi violentada porque primeiro o homem faz ela se sentir dependente ela primeiro fica dependente deixa de trabalhar muitas vezes para cuidar da casa do marido dos filhos então ela fica sem renda ela deixa de estudar muitas vezes elas deixam de estudar porque a mulher quando ela entra na faculdade quando ela entra numa instituição de ensino até mesmo quem não estudou em tempo hábil quando ela entra para a escola o marido não acha graça porque ela vai lá aprontar porque ela vai lá o que ela vai fazer lá ele não acha graça ele simplesmente quer que ela pare com aquilo então ali já pode já começa uma questão de violência mesmo e a partir daí ela sendo dependente ela é vulnerável então ela não vai denunciar porque ela vai depender dele ela vai denunciar e vai para onde ela vai denunciar e vai fazer o que depois disso e eu acho que é isso que falta esse amparo a lei não ampara tanto nesse sentido e com relação também aos avanços ela precisa compreender melhor essa mulher essa família porque eu enquanto educadora eu vejo a família como um todo então chega lá a mulher denuncia no outro dia o pai tem direito a visitar a criança porque ele não violentou a criança mas se ele foi capaz de cometer uma violência contra a mulher ele pode ser capaz de cometer essa violência contra a criança como que vai estar a cabeça dessa criança psicológico dela então é uma rede de apoio que a lei ainda não avançou nesse sentido eu acho que é mais mais questões de debate mesmo de chegar ao entendimento sobre a lei como um todo muito bem e agora para terminar o nosso quinto bloco nós temos uma última pergunta que eu gostaria que vocês colocassem até um pouco mais rápido para nós que depois a gente vai abrir isso também para os participantes segundo a sua experiência de vocês duas o que seria necessário para minimizar a violência contra as mulheres a misoginia e o feminicídio que isso é muito sério e tem acontecido todos os dias todos os minutos todos os segundos aqui no nosso Paraná nos nossos municípios no Brasil e no mundo um dos assuntos mais debatidos a misoginia e o feminicídio eu acredito que pega um pouquinho do que eu falei né da lei ser melhorada dos profissionais estarem melhores capacitados mas eu acredito que a educação sabe educar as novas gerações educar as gerações masculinas as gerações femininas independente de gênero você precisa de educá-los de forma diferenciada um novo olhar resumindo para mim é isso isso muito bem Camila a educação é a chave né e eu acho que é esses debates hoje a gente está num momento bem importante e que na verdade é eu acho que praticamente inteiro feminino aqui né então o público precisa as pessoas precisam entender que falar sobre tudo que é feminino é uma coisa gratificante é uma coisa é importante a mulher ela foi feita para ser feminina a mulher ela precisa entender que o que é dela é sagrado a gente não precisa aceitar a violência porque a violência física ela tem estágios ela começa com questões pequenas e ela vai aumentando então primeiro é a roupa é essa roupa você não pode usar esse calção está curto essa roupa está decotada então são questões assim que a gente vai tomando por natural e que na verdade não é né e eu acho que essa questão da educação ela é uma coisa muito importante porque as gerações elas vêm elas vêm vindo e vendo muita coisa é o que eu falei das crianças essas crianças que viram as mães apanhando que viram as mães deixando de estudar porque o pai não queria que a mãe estudasse elas ainda estão com isso embutido nelas são questões às vezes até intrauterinas mas que vem ainda vem é passando né de no decorrer dos anos ainda está embutido no no cérebro delas né e eu acho que a educação é realmente a chave disso olha para fechar o que vocês disseram o que eu tenho percebido hoje no meio acadêmico e no nosso meio social é que muitas mulheres elas não se comportam como femininas elas ainda ainda acreditam que o machismo deve imperar isso é uma questão de de conhecimento é uma questão de aquilo está arraigado nela porque os pais foram assim os avós foram assim e a mulher que ela é ela toma uma atitude de de se libertar de todo esse esse cenário abusivo ela vai ser mal vista na cidade e que ela precisa ter um homem atrás dela para que a proteja para que a coite a é tire toda a liberdade dela de expressão de sentimentos e outras coisas que vem acontecendo quando você uma mulher pinta a unha de vermelho e o homem diz eu não gosto disso porque isso me remete a outro tipo de comportamento isso é um abuso é não valorizar quando o homem diz o que você vai fazer na universidade o que você vai procurar lá ela quer estudar ela precisa se libertar e as colegas em casa as amigas os parentes a própria família muitas vezes diz o que você vai fazer lá seu lugar em casa seu lugar não é na universidade seu lugar é pilotando fogão esquentando a barriga no fogão e esfriando no fogo e isso é uma questão cultural que está arraigado na nossa sociedade e a gente tem que mudar tentar mudar esse cenário esse contexto e onde é que nós mudamos dentro da universidade nos unindo enquanto mulheres porque como você disse mulher é sagrado mulher vem de Maria Maria a mãe de Jesus então mulher nós temos dois M o meme de mulher e o M de mãe nós carregamos essas duas esses dois nomenclaturas mãe e mulher porque mãe e mulher inspiradas em Maria mãe de Jesus eu sei acredito que todos sejam cristãos e nós aceitamos isso como sendo um elogio para nós nós a escola é laica e a gente acho que pode falar isso porque somos mulheres e mulheres precisam se unir cada dia mais então temos que mudar esse cenário sabe mudar nos empoderarmos de de conhecimento como a Luceli diz lei vamos ler tudo aquilo que leve nós a sermos mais instruídas né mais cientistas pesquisar buscar triplicar o nosso conhecimento para todos que estão a nossa volta nossa missão não é tão fácil assim nós precisamos mudar o cenário e quando nós saímos da universidade e vamos para o chão da escola do posto de saúde lá na prefeitura no serviço público no estado em qualquer que seja repartição a nossa missão é mudar a vida das pessoas e colocar a nossa profissão em prática porque aí nós vamos treinar e fazer parte de uma nova uma nova fase da nossa vida é a profissionalização não existe profissão sem profissionalização eu sempre falo isso nas minhas palestras nas minhas formações que é importante você se profissionalizar outra coisa quem é mais experiente aqui acolher os mais jovens acolher os professores mais jovens Luceli você acolhedora dos novos funcionários públicos do município mostrar com a tua experiência sempre falo para os meus alunos 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 se inspirem naqueles que têm experiência crute naquela professora que tem 20 30 anos de experiência por mais que ela tenha talvez algumas coisas que você não goste mas ela tem trajetória de vida ela tem experiência ao longo da vida e isso nós mulheres temos sim muito que nos orgulhar disso porque nós vivemos numa sociedade que muitas vezes um jovem entra num trabalho numa repetição pública e num concurso público numa empresa e ele começa a desprezar aquele que está ali há muito tempo achando que ele está ultrapassado e aí ele não sabe que aquela pessoa tem uma trajetória que ele conheceu passou ali por anos e anos de trabalho tem uma longa experiência de vida pessoal e profissional e ele tem muito para nos ensinar então eu sempre coloco isso e levo essa essa reflexão comigo porque eu acho que é uma das mais importantes para quem sai da universidade e vai viver o mundo profissional lá fora essa é a minha mensagem para hoje e eu gostaria que vocês duas deixassem para nós uma mensagem de incentivo incentivar quem está estudando quem vai ingressar e quem já terminou a graduação já se especializou e está atuando no nosso campo de trabalho eu quero deixar então primeiro meu agradecimento ao povo ao fórum às pessoas que estão presentes me sinto muito lisonjeada de ter sido convidada estava meio apreensiva e eu falo um pouquinho demais né eu devia ter feito direito ser advogada mas eu quero colocar assim que não existe realização se não tiver um sonho né as pessoas acham que sonhar é se iludir não você é a partir do sonho que você consegue ir atrás e tornar isso realidade e para esse mundo que a gente quer essas mudanças acontecer essas mudanças a gente tem que começar a mudar né a mudar o nosso olhar a mudar o nosso pensamento aí buscar informação aí buscar conhecimento porque a única coisa que não pode nos tirar é o nosso conhecimento aquilo que a gente foi lá correu lutou e como a professora Adriana falou é do exemplo das pessoas a trajetória eu quando entrei trabalhar na prefeitura eu me agarrei muito de quem estava há mais tempo né eu falo que eu aprendi muito lá e hoje eu tenho novatos que estão chegando e que a nossa enfermeira nossa coordenadora diz assim fica perto da Lu aprenda com a Lu porque a Lu sabe que ela está aqui há muito tempo e você vê pessoas que não ligam né que acham assim que o que eu sei não vale mais nada mas os outros que tem aquela sede de aprendizado e daí dizem que elas vão ser a substituta da Lu eles brincam né eu falo assim aprendam vão atrás você pode você consegue porque eu consegui esses dias estava um menino até eu mandei mensagem para a Sheila e ele falando que ele queria tanto fazer uma graduação ele falou assim eu falei ele falou mas eu estou velho Lu falei assim menino eu estou velha você não vai estar velho falei você pode você consegue eu falei eu consegui falei eu achei que eu só ia para graduação e hoje eu terminei o MBA né eu disse meu sonho teria um diploma e eu tenho dois e quanto conhecimento e quanta diferença isso fez na minha vida não só profissional mas pessoal né você saber conversar porque eu me sentia né será que o que eu estou falando é verdade tá certo então corram atrás vocês são capazes sim nós somos capazes de fazer o que nós quisermos nós podemos estar onde nós quisermos e a gente consegue vamos sonhar e vamos realizar e vamos nos mudar nos aperfeiçoar para que essa mudança desse mundo e das novas gerações aconteçam porque cabe a nós mudar isso tá bom muito obrigada a todos eu que agradeço Camila possa seu seu parecer agora para a gente finalizar roda de entrevistas eu queria bater palma Paulo Celi primeiro que aconteceu maravilhosa né tudo isso então eu queria dizer assim para que as mulheres sejam suas maiores incentivadoras não só se incentivem mas incentivem outras mulheres também para que quando alguém disser que elas não conseguem elas não se abalem que elas sigam em frente porque elas conseguem força de vontade o ensino superior não é uma um conto de fadas não não é enganando mas é uma eu digo que são etapas hoje tá difícil amanhã tá mais fácil aí a gente vai se adaptando às vezes o que você fez no começo do curso lá no meio do curso você vai acha que vai passar de novo acha que vai ter dificuldade e não vai ter já vai passar nossa eu já fiz isso tira de letra é e dizer para que que ninguém vai valorizar mais os teus esforços quanto você mesma quando chegar tiver na linha de chegada quando chegar lá você vai dizer eu passei por tanta coisa eu tô aqui eu consegui né eu acho que tudo na vida da gente é assim né e a gente precisa estar atento aos detalhes da vida que tudo tudo acredito que tudo vem de Deus e se Deus colocou você nesse lugar se Deus colocou você é dessa forma se Deus colocou as dificuldades para você enfrentar foi ele então aceita agradece segue em frente muito bem Camila Luceli parabéns pelas colocações de vocês eu não me apresentei no início e eu gostaria de me apresentar agora no final peço desculpas acho que eu estava um pouco empolgada também sou uma mulher uma mulher guerreira batalhadora muito trabalhadora nasci no campo na roça meus pais agricultores meus avós agricultores fazendeiros então nasci na roça muito distante da cidade tinha uma dificuldade imensa para estudar tá então assim estudei fui alfabetizada numa escola rural aos quatro anos de idade e quando eu tinha sete anos nós nos mudamos próximo de uma cidade muito pequena e lá eu fui pude fazer um pouco dos meus estudos mas para fazer o ensino médio eu tive que sair daquela cidade para outra cidade e eu aproveitei a oportunidade fiz dois cursos de ensino médio dois cursos técnicos logo em seguida fiz o vestibular passei no vestibular e não era o que eu queria farmácia bioquímica eu queria ser professora mas com muito orgulho fiz um outro vestibular e aí passei em pedagogia iniciei o vestibular me aconteceu uma reviravolta na minha vida e eu fui convidada e passei num outro concurso do DAC do departamento de aviação civil e trabalhei um ano e meio na TAM como comissária de voo e lá eu fiz inglês espanhol eu estava fazendo italiano viajava bastante mas me deu um instalo e falei não, não estou feliz eu tenho que voltar para a educação voltei para a educação fui a pessoa mais feliz e sou desse mundo na graduação eu comecei a atuar como professora alfabetizadora dos jovens e adultos eu tinha 45 alunos à tarde 45 à noite trabalhava Paulo Freire renovado quem não conhece por favor procure o método do Paulo Freire renovado ele foi o maior método e o melhor método aqui implantado no Brasil na para a alfabetização dos nossos adultos e foi implantado no Nordeste e lá deu certo e depois ele viralizou para o nosso Brasil todo eu terminei minha graduação fiz uma pós outra pós e outra pós passei no concurso público passei no edital da UAD estou aqui já há 17 anos atuando no ensino superior sou professora formadora de professores eu atuo em vários municípios como professora trabalho na área de políticas públicas legislação educação à distância educação aberta tecnologias educacionais então tem uma porção de áreas aí que eu atuo sou professora de cursinho também dou aula no cursinho para concursos públicos do estado e do município já faz seis anos e atualmente eu estou fazendo doutorado já há três anos mas eu não queria fazer doutorado no Brasil queria fazer doutorado fora e minha amiga Simone Martins foi minha grande inspiradora eu fui a Portugal apresentar quatro trabalhos que eu tinha escrito que eu nem acreditava que eu ia conseguir fui convidada e fui aproveitei fiz um passeio e estudei também de lá eu volto com uma proposta para fazer o doutorado na Universidade do Minho aí entrou em pandemia tudo parou mas eu não desisti fiz novamente novamente e novamente por três vezes eu fiz as provas e há dois anos e sete meses eu estou estudando na Universidade do Minho e na Universidade Aberta de Portugal faço um doutorado em rede então assim não desistam do sonho de vocês tá não desistam nunca porque eu nunca desisti de nada dizer para vocês que foi facilidade não foi foi muita dificuldade está sempre mas estamos aí para incentivar vocês para não deixá-las desistir e quero parabenizar as duas nossas a nossa igreja e a nossa acadêmica todos os nossos coordenadores de polo os nossos participantes os alunos do polo de Astorga que eu estou muito feliz aqui de vê-las eu mandei o link vi as meninas entrando os demais tutores e a professora Sandra nossa tutora de Astorga aqui também muito obrigada pela oportunidade tá muito obrigada mesmo e agora eu vou dar a minha palavra para uma pessoa que me inspira muito que eu tenho muito orgulho e hoje eu disse que amo muito ela e o trabalho dela é a professora Sheila professora Sheila a palavra é toda sua Olá pessoal eu aqui novamente então eu vou hoje eu me senti na verdade eu senti uma vontade em meu coração também de eu compartilhar um pouquinho da minha trajetória vou procurar ser mais breve porque o nosso tempo aqui já está ultrapassando um pouquinho tá muito bom muito boa essa conversa e diálogo maravilhosa encantador gente então assim eu sou a Sheila sou a Sheila a esposa do Marcos mãe do Gu do Gustavo vó do Luquinhas e do Léo né e meus meu maior desafio foi ser mãe aos 15 anos assim muito jovem e ser mãe estudante né nesse período então é assim uma situação de dificuldade pelo fato de ser mulher é o preconceito que eu enfrentei né há 30 anos atrás pelo fato de eu ser mãe tão assim tão jovem e tô e nessa nessa então ali eu estava no ensino médio né então todo esse percurso né de ser mãe tão jovem e estar ali no ensino médio trabalhando mas minha mãe né uma grande incentivadora levava meu filho pra amamentar né já na escola enfim e aí a minha continuidade né do percurso acadêmico então eu sou de Mercedes uma cidade próxima a Marechal Cândido Rondon no oeste do Paraná naquela região pra lá de Cascavel e então ali quando eu fiquei grávida eu não casei logo né mas sentindo esse preconceito da sociedade eu fui levada né ali depois de 3 anos então a casar-me com né o pai do Gustavo então me casei e e quando eu me casei ali eu já tinha ingressado no ensino superior eu já estava fazendo uma graduação de licenciatura em geografia então na verdade eu já sabia né desde pequeno meu sonho em ser professora no entanto lá naquela região já mais interior não tinha pedagogia o meu sonho era fazer pedagogia mas tinha né essas outras licenciaturas eu escolhi na época né licenciatura em geografia logo logo que eu casei duas semanas depois então o meu marido meu então ex-marido disse assim não então agora você não vai mais estudar e não vai mais trabalhar agora você fica em casa cuidando do Gustavo e eu segui as ordens né obedeci e desisti da minha faculdade então já é um exemplo aí de des né de algo que eu desisti desisti da faculdade deixei do meu trabalho e fiquei cuidando de casa né gente mas isso assim era uma angústia diária não era eu né então segui né segui o meu ex-marido era bancário e logo ele recebeu uma transferência e uma das cidades era Guarapuave ele escolheu vir pra Guarapuave pra ficar bem longe assim da minha mãe da minha família ele queria me trazer bem distante era a cidade mais longe que tinha tinha cidades mais próximas que podia ter sido escolhida mas ele escolheu a mais distante hoje eu digo que tudo é um propósito de Deus né então eu vim pra Guarapuave já uns 20 e poucos anos atrás mais acho que uns 27 25 por aí e aqui eu tinha né a Unicentro inclusive eu moro bem próxima fiz um vestibular na época bem concorrido não passei na primeira chamada aí depois depois eu soube não tinha internet né que eu havia passado na segunda ou terceira chamada mas eu perdi e né enfim uma decepção mas seguimos seguimos né logo eu fiquei sabendo de um magistério na época intitulado magistério CND algum de vocês vai lembrar então já era o EAD né entrando na minha vida ele era um ensino médio que a gente fazia né a distância sempre presencial e uma vez por semana pra quem lembra pra quem sabe né ia assistir as aulas né por televisão então a gente ia tinha aulas práticas depois tinha um estágio eu fiz esse magistério ali na EAD e eu digo que esse magistério já foi um divisor de águas na minha vida porque ali logo surgiu um concurso e eu fiz prestei o primeiro concurso passei e nesse magistério vale ressaltar que eu tive muita dificuldade porque o meu ex-marido ele eu dirigia mas eu não tinha carteira ele me proibiu de fazer carteira de motorista mas eu ia de ônibus ia de carona né às vezes ia de carro meio escondido né sem que ele me autorizasse eu ia de carro e fui terminando esse ex-numédio e ingressei no meu primeiro concurso e então aí já comecei a me realizar né já me senti assim realizada aí posterior a isso ainda na verdade eu não tinha terminado o magistério ainda eu já ingressei na graduação de letras na Campo Real que é uma instituição privada então eu cursava letras e ensino médio ali com o comitante né e então já trabalhando ali num concurso e escola particular primeiro eu comecei com escola particular e depois ingressei no concurso aí depois disso novamente bem foi como o caso da Lucélia eu lembrei uma amiga minha disse assim pra mim Sheila você viu está aberta uma graduação de pedagogia pela UAB pela UAB no polo de Prudentópolis eu não conhecia a UAB né e eu me inscrevi assim como a Lucélia e faltava um dia eu tinha que providenciar a documentação autenticar eu fiz isso né era como entrava com o diploma né portador de diploma e ingressei então na UAB ali no ensino superior no polo de Prudentópolis mais um desafio que era que eu claro ali eu já tinha carteira de motorista e tal né eu viajar né que eu dirigia muito mais as proibições né do meu ex-marido eu me tornei assim né a gente se tornava mais né mais medrosa e né enfim ali ir pra Prudentópolis novamente à noite com chuva dirigir então também me senti ali empoderada nesse momento ah eu esqueci da história principal do curso de letras que eu quero contar pra vocês essa parte antes da pedagogia ali o curso de letras que eu fazia presencial então ali nós tivemos a nossa separação né então quando eu comecei a estudar ali a graduação e trabalhar ele não aceitava e né e as brigas constantes e então a gente se separou então ouviram Adri tá bom o som? Tá ótimo só quero que você dê uma acelerada aí acelerada tá quase no fim aqui só vou contar os episódios né então nós nos separamos e ali nessa separação então que eu comecei a sofrer violência né depois na verdade eu já tinha já sofria no casamento como um todo agressões físicas psicológicas e aí após a separação eu tive que fazer denúncia na delegacia na delegacia da mulher na época não tinha a lei Maria da Penha né mas pra que ficasse distante então eu tinha muito medo de ir à faculdade estava me esperando em alguns pontos me esperava quando chegava em casa então passei por todas essas dificuldades né aí posterior a isso então que eu fiz a pedagogia e depois algumas né agora estou na quarta pós-graduação inclusive então sou acadêmica da UAB novamente fazendo curso de MBN gestão pública e inovação né isso então já minha quarta pós-graduação e como eu falei antes a Adria é a nossa inspiração né pra que a gente siga siga em frente é sobre desistir então já falei né minha inspiração também já falei minha mãe e minhas professoras porque lá na graduação é algo que eu julgo muito importante essa rede de apoio né alguém de vocês duas comentou antes sobre essa a gente avançar acho que foi a Camila né Camila nessa questão da rede de apoio eu julgo ser muito importante porque então hoje também quero citar assim uma questão gratificante de eu ter conseguido então né fazer o ensino superior estudar e hoje estar no polo oportunizar né a gente enquanto um ator aí da UAB a gente acaba oportunizando também aos nossos estudantes esse acesso ao ensino superior né e e é isso né perspectivas da área que atua eu queria seguir um pouquinho o roteiro mas eu sei que eu vou me alongar muito né então perspectivas da área que atua a gente ser inspiração dos nossos especialmente para os nossos alunos né essa defesa aos direitos da mulher nessa rede de apoio a importância lá na graduação minhas professoras me encaminharam a psicóloga na época né então isso foi muito importante e aí teve inúmeras situações né que eu passei e que que sirva né um pouquinho do que eu contei assim como exemplo para para todos né e um exemplo assim de superação né de superação que nós nós somos capazes como disse a Luceli nós podemos chegar onde nós quisermos né e que essa história assim com seus percursos e percalços aí em meio agressões físicas psicológicas que sirva como exemplo mas como exemplo para quê porque como nós já comentamos aqui através do conhecimento é que nós conseguimos essa liberdade enquanto mulher né a educação mudou a minha vida né e me transformou naquela menina meiga doce ingênua né e uma mulher forte uma mulher né que sabe que é capaz e isso eu quero destacar né que foi através do conhecimento então essa importância realmente como disse a Adri né do ensino superior e é assim meu sonho quando eu era pequena eu dizia que eu queria ser professora queria ser dona proprietária de uma escola eu não fui proprietária de escola mas um dos concursos públicos meu é de supervisora pedagógica então por muitos anos eu estou à frente né estive à frente das escolas e hoje também na gestão do polo então estamos aí né gestando esses espaços né de conhecimento de educação e eu digo que realizei meu sonho que cheguei onde queria chegar conheci hoje meu esposo que é um verdadeiro homem hoje eu não cozinho eu não limpo a casa ele que cozinha ele que traz as frutinhas né que faz meu café da manhã então assim eu não aceitei mais aquela situação né eu disse não aquela situação e hoje eu busquei algo né oposto de tudo isso né ser feliz buscar em si mesmo essa superação né em si mesmo e a mensagem que eu quero deixar aqui em meio a esses desafios e obstáculos pra você mulher é que siga em frente provando sua capacidade de superação a você mesma não aos outros a você mesma todos os dias você mulher tem um valor imensurável nesse universo nunca esqueça de que você tem o direito de ocupar qualquer espaço de estar onde quiser de realizar seus sonhos e ser feliz muito obrigada eu fiquei emocionada de ouvir todos vocês eu acho que eu gostaria de fazer o pedido que fiz ontem que todas nós mulheres abrissem a câmera de vocês pra que a gente pudesse vê-las tá bom e aí algumas de vocês poderiam fazer um print porque isso vai ficar na nossa história tá é na história do polo esses depoimentos essa toda essa essa trajetória eu acho que nós estamos aqui entre amigas mães mulheres acadêmicas professoras mulheres guerreiras mulheres de fibra mulheres que vão superar muita coisa e mulheres empoderadas acima de tudo porque uma mulher que trabalha 40 horas e vai pra universidade à noite para uma graduação uma pós-graduação uma pós-graduação um mestrado um doutorado merece todos os parabéns do mundo e eu também gostaria de deixar aqui uma palavra pra vocês uma palavra de professora de amiga não desistam do sonho de vocês tá não desistam do sonho de vocês e não se desculpem com ninguém vocês não precisam pedir desculpas vocês vocês tem que seguir o caminho e fazer aquilo que está dentro do seu coração tá que os olhos veem o coração não sente então aqui nós estamos nos assistindo então nós estamos nos sentindo e é um passo de cada vez um de cada vez nenhum nem dois pra trás sempre à frente eu fico muito lisonjeada de poder ter feito essa entrevista hoje e muito feliz de estar vendo cada uma de vocês eu estou vendo meus alunos aqui estou ficando tão feliz a Silvia a Mirelle a professora Sandra eu quero que amanhã mais pessoas venham participar e estou muito feliz muito feliz mesmo parabenizo cada uma de vocês e Sheila parabéns parabéns por você colocar sua história porque muitas das mulheres passam por tudo isso e elas não têm coragem de colocar o que elas estão vivendo e passando então muito obrigada a todas amanhã nós nos encontramos novamente é uma honra muito grande poder vê-las aqui e poder ficar uma semana toda com vocês muito muito bom e eu gostaria agora de abrir se tiver alguém que queira falar algo porque durante o tempo que nós estávamos falando e apresentando algumas pessoas levantaram a mão eu não anotei mas o espaço está aberto para vocês colocarem abrirem e compartilharem conosco Adriana Sheila parabéns enquanto alguém se manifesta eu também vi que umas duas pessoas mas aí logo já abaixou eu queria anotar e não deu tempo então talvez bateu sem querer na mãozinha queria agradecer foi assim imensamente rico ouvir a história da Camila da Luceli da Sheila eu já conhecia assim um pouco que a gente convive há algum tempo a Sheila já acenava que esse tema mulher a Semana da Mulher era sempre de muito interesse e de ajudar e é isso é o conhecimento eu vou aqui só rapidamente enquanto isso se alguém quiser se manifestar é só dar um destaque aqui no nosso ambiente tá alguns estão com um pouquinho de dificuldade então só queria mostrar que vocês podem acessar o ambiente quando vocês entram pelo Gmail vocês entram nessas pastas aqui acho que estão aqui vendo aí vocês entram lá tem algumas pessoas que tem mais pastas igual eu aqui tenho bastante aí aqui a gente tem o mural se for pelo computador é assim tem o mural que vem todas as notícias a programação aí tem os trabalhos aqui no trabalho que aí vocês precisam localizar por exemplo eu não assisti a palestra de abertura então ela está aqui pra assistir e pra responder a questão da frequência que sempre tem alguma pergunta pra responder depois de assistir depois nós aqui a atividade um que já tá pronta aquela que eu falei pra vocês que a gente tá vendo aqui sobre a história da escrita a Conceição Evaristo a nossa poeta escolhida a entrevista um de ontem está aqui disponível a dois vai estar aqui agora por enquanto tá o link mas ela estará aqui depois da transmissão se alguém perder mas quem tá aqui está aqui já assistindo e a gente tem atividade dois aqui embaixo aí amanhã vai aparecer entrevista três também disponível tá e a gente tá programando aqui pra receber até o dia 17 então vocês podem revisar quando clica em trabalho aqui também tem ver seu trabalho certo eu coloquei até aqui o que eu já por exemplo participei da palestra eu coloquei aqui trabalho entregue a gente clica quando clica no detalhe da atividade além da gente entrar nela de novo pra conferir a gente aqui pode clicar deixa eu voltar um aqui que esse eu já coloquei como visto já então eu entro no outro ela tá aqui marcar como concluído então vai ficar até mais fácil de ver se passou por tudo né então assiste responde e aí depois vem aqui e marca como concluído tá então é só daí voltando né aqui e olhando o que tem pra fazer tá sempre aqui em cima a gente clica volta na principal que é o mural e aqui a gente tem essa opção de olhar tudo que tem disponível como eu falei ainda vai aparecer aqui entrevista três tá pelo o e-mail é deixa eu ver se troca aqui automático não não vai trocar que eu cliquei só numa página é onde eu chego no Classroom às vezes né que tem quem acessa pelo celular aquelas abinhas lá de cima rural ali atividades vai tá embaixo vai tá ao contrário no celular dá pra baixar o aplicativo e acessar tudo também pelo celular tá é o Classroom também tem essa possibilidade e quem né às vezes ainda não recebeu a mensagem de de acesso porque eu ainda tô conversando com algumas pessoas ai eu coloquei aqui peraí quem ainda não não tem acesso né que passou pra mim então dá uma olhadinha lá no e-mail né que tudo o e-mail de cadastro que tudo que acontece ali dentro do ambiente também vem pelo e-mail ó aqui por exemplo ó veio ao link da entrevista daí é só clicar aqui já ele já redireciona direto lá pro Classroom ou então aqui né nesse mosaico aqui também vai pelo Classroom aqui né tem vários é vários aplicativos e tem aqui ó Classroom aí também chega lá tá então tem várias formas e às vezes quem não tá habituado a tecnologia é isso ela dá tantos caminhos pra chegar em um só lugar que às vezes a gente é acaba né se perdendo porque ele dá muitos caminhos né mas todos chegam no mesmo lugar tá bom então esse é o recado e está aberto se alguém quiser fazer mais algum comentário se não né a gente encerra e amanhã temos aí a última né foi muito legal da forma que que foi elaborado porque amanhã nós temos uma aluna de engenharia né e faz EAD então ela tem uma uma outra perspectiva então tivemos professoras tivemos da área da saúde amanhã da engenharia isso é fantástico é maravilhoso a gente conseguir conhecer vários universos e como eu falei o ano que vem aí já vamos abrir pra mais alguns polos e fazer essa viagem conhecer a acadêmica de diversos polos e a história dos coordenadores de polos de diversos polos do nosso maravilhoso Paraná é isso pessoal boa noite deixa a palavra em aberto se alguém quiser falar como eu disse senão a gente encerra por hoje boa noite a todas boa noite sim estão me ouvindo bem sim boa noite a todas não podia deixar de parabenizar todas vocês né as entrevistadas aí hoje falaram muito bonito falaram coisas que muitas mulheres precisam mesmo ouvir apenas né que a gente está em poucas mulheres aqui porque a sociedade inteira deveria estar assistindo essa essa entrevista pra poder né entender melhor onde a mulher pode e onde ela quer e onde ela pode estar então eu fiz com os alunos lá um painel e coloquei lugar de mulher é onde ela quiser porque nós podemos basta querer e não ter medo a gente chega onde a gente quer o sonho que a gente tem né a gente lutar a gente sempre realiza esse sonho por mais difícil que ele seja então eu fico muito feliz eu tô muito feliz de fazer parte dessas mulheres aí é e pedir também é um pedido que eu gostaria de fazer é assim como a Sheila falou ela contou a história dela a Adriana contou a história dela essas histórias fazem com que outras mulheres que estão ouvindo e às vezes não tiveram coragem ainda de sair dessa dessa situação elas escutarem esse depoimento essas entrevistas que tá sendo feita e elas tomarem uma atitude o mais difícil é tomar atitude porque depois que toma não se arrepende mais isso eu digo porque eu passei muito isso dividi muito isso com nossa colega Adriana que eu vou levar pra sempre nunca mais vou esquecer aqueles momentos que a gente passou lá foi um aprendizado muito grande então já consegui contando a minha história conseguir muitas mulheres também sair de onde elas estavam então isso pra mim quando eu vejo a mulher feliz e diz assim Juraci eu consegui a vitória é minha também porque eu eu sei que tinha uma sementinha lá eu sei que a pessoa tava sofrendo e a pessoa agora vai conseguir desabrochar muito melhor do que ela do que ela tava né aquela sementinha que estava espremida escondida ela vai desabrochar porque o medo faz com que a gente não viva o medo faz com que a gente morra dia a dia nós precisamos deixar o medo de fora botar a nossa coragem esperança e colocar nós somos mulher nós somos capazes nós vamos vencer por mais difícil que seja com Deus na frente a gente vence então é essa mensagem que eu quero deixar hoje para Silvia 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 liga seu som para nós teu microfone está desligado pode ligar Oi Silvia boa noite seja muito bem-vinda estou muito feliz de te ver aqui viu boa noite obrigada eu esse assunto me remete muito ao que eu já vivenciei já se você quiser compartilhar alguma coisa com a gente alguma coisa ou quiser amanhã também não tem problema ai é que a história é bem longa bem tensa eu prefiro tá ótimo eu sei que muitas de nós aqui muitas de vocês eu falo isso por mim vivemos algum tipo de de violência psicológica violência patrimonial violência sexual muitas vezes existem várias e muitas se a gente for nomear é é uma lista muito grande mas é o que eu deixo hoje nós temos que nos unir nos unir como disse a minha amiga Simone segunda-feira pra mim Maria da Penha neles né Simone Maria da Penha em quem abusa de mulher graças a Deus temos uma lei aí pra nos amparar né e temos que fazer jus dela Maria da Penha distanciamento medida protetiva e é assim que a gente vai vencer não é uma violência contra o homem não é isso isso é uma proteção para nós mães e para os nossos filhos para os nossos familiares para até as pessoas que estão no nosso trabalho porque isso faz com que as pessoas ambos mulher e homem reflitam se afastem revejam as questões para que se libertem um do outro porque relações tóxicas não levam a nada e para a gente estar bem no nosso trabalho nos nossos estudos temos que estar bem é fisicamente psicologicamente e por aí vai né mas eu fico muito feliz um grande abraço um beijo no coração de cada uma de vocês Juracy eu você mudou minha vida viu depois que a gente ficou ficamos juntas lá em Brasília muito obrigada Simone também Simone Sheila Sueli meus amigas pessoais Cleo é muito bom revê-las uma boa noite a todos e todas e amanhã nós nos encontramos novamente gente e aí